Boa noite. Câmara de Vereadores aprova a proposta para ampliar atendimento pediátrico na rede pública de saúde. Cada vez que se contrata cinco pediatras, dali dois, três meses, dois pediatras saem, há necessidade de fazer uma nova contratação. Ex-secretária de Saúde de Carazinho participa de reuniões no Parlamento Municipal e fala sobre a implantação da gestão plena. Para a população é muito mais próximo, né, a contratualização dos prestadores, o contrato com os hospitais, então tem muitas coisas boas, né, e a gestão plena, ela é, ela proporciona que o município tenha uma autonomia maior para trabalhar diretamente com o usuário. Frente Parlamentar para a Construção das Unidades de Pronto Atendimento realiza novo encontro. Para ser implementada precisa sim de vontade política, né, da administração municipal para que aconteça. Lá vão ser atendidos casos de urgência e emergência, desafogando assim as emergências dos hospitais. Estados do Sul defendem projeto de malha ferroviária integrada para ser apresentado à União. Vamos ter maiores condições, melhores condições de atingir os nossos objetivos, que são objetivos em comum, ou seja, melhorar a eficiência da Malha Sul e também de fazer com que haja mais investimentos nos nossos estados aqui do Sul. A Câmara de Vereadores aprovou nesta semana o projeto de lei autorizando o município a fazer uma contribuição extraordinária à ampla. O relator explica agora a finalidade do repasse. Lá em 2001 já havíamos aprovado aqui na Câmara de Vereadores a participação do município de Passundo nessa associação, que isso é uma coisa importante. Nós temos que fazer parte sim, associações não só de municípios, né, de Câmara de Vereadores, né, isso é uma coisa importante que a gente faça parte. Porque esse convívio com os demais municípios é benéfico para todo mundo, né, então nós temos que fazer parte. Então nós temos uma ilha aqui, né, em Passu, nós temos que conviver com os demais municípios. E o que se fez na aprovação, e eu fui o relator desse projeto, é corrigir uma situação que ficou para trás daquela época, de um valor de 14 mil reais e alguma coisa. Então havia necessidade, sim, né, praticamente reafirmar, então, o interesse do município de Passundo de fazer parte da Ampla e corrigir esse valor que faltou naquela ocasião. O vereador Alberi Grando também falou sobre outra proposta aprovada em plenário. Isso se vem há bastante tempo renovando essas contratações emergenciais, digamos assim, por uma coisa bem simples, né, nesse momento o gestor não tem condições, ou alega que não tem condições de fazer concurso público por uma questão da lei da responsabilidade fiscal, que não tem recurso para tanto. Então se obriga a fazer essa contratação, vamos dizer assim, precária, mas para suprir uma necessidade. Pior seria não ter esses profissionais contratados. Então, como são profissionais de alta rotatividade, dá para dizer assim, né, entra e sai, entra e sai, e acaba havendo necessidade. Cada vez que se contrata cinco pediatras, dali dois, três meses, dois pediatras saem, há necessidade de fazer uma nova contratação. Nós esperamos que um dia o município, né, tenha recurso suficiente e que não tenha problema com a lei da responsabilidade fiscal e se faça concurso e esses profissionais fiquem em definitivo na rede. Mas, principalmente na questão da saúde, isso sempre é muito difícil que aconteça. Então o prefeito se obriga, e ele é o gestor, ele foi eleito para tanto, lançar mão desse formato de contratação, que é a contratação emergencial. Então, por isso, tem que ser aprovado sim. E nós, vereadores, que entendemos dessa maneira, aprovamos então essa proposta do prefeito. Na tarde de ontem, representantes dos três estados da região sul defenderam uma atuação conjunta para melhorar as condições da malha ferroviária. O grupo deve apresentar ao Ministério dos Transportes uma proposta de estudo baseada no traçado que já existe. Atualmente, a malha sul possui mais de 6 mil quilômetros e abrange Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e São Paulo. Metade das linhas e ramais ferroviários está em território gaúcho e boa parte segue desativada ou suspensa. Avançamos na proposta de articular melhor esses três estados do sul para aproveitar o momento histórico que o Brasil vive de rediscussão da concessão da malha sul. Malha sul, no que tange as suas ferrovias, está abaixo do esperado no que tange as nossas demandas. Nós temos necessidade de melhorar a nossa logística férrea para a exportação dos nossos produtos, importação também de outros produtos que vão servir ao nosso setor produtivo. E entendemos que, de maneira articulada, esses três estados agindo em conjunto, vamos ter maiores condições, melhores condições de atingir os nossos objetivos, que são objetivos em comum. Ou seja, de melhorar a eficiência da malha sul e também de fazer com que haja mais investimentos nos nossos estados aqui do sul. Então é por isso que estamos reunidos hoje aqui em Curitiba e já temos daqui encaminhamentos. Avançar já nos próximos 30 dias com a possibilidade de contratação de consultorias técnicas para nos melhor subsidiar, a fim de estabelecer subsídios para essas discussões que teremos com o governo federal. Já temos também uma reunião marcada com o Ministério dos Transportes, por dia 14 de maio, onde juntos iremos à Brasília para poder apresentar ao governo federal essas demandas. E depois do intervalo, você vai ver como foram duas reuniões realizadas nesta semana. Ambas com o intuito de melhorar o atendimento na rede pública de saúde. Há 19 anos, você auxilia a Apecã a fazer a diferença na vida das pessoas com câncer, proporcionando solidariedade, acolhimento e esperança. A Apecã está presente em 15 cidades do Rio Grande do Sul. Conheça, participe e contribua com o trabalho da instituição. Saiba mais em aapcã.com.br Nós acreditamos na vida! Você sabe como funciona o veto? Os projetos de lei aprovados no Legislativo Municipal devem ser encaminhados pelo Presidente da Câmara no prazo de 10 dias úteis ao Prefeito para a sanção. Se o Prefeito considerar o projeto inconstitucional ou contrário ao interesse público municipal no todo ou em parte, poderá vetá-lo, total ou parcialmente, no prazo de 15 dias úteis, contados da data do recebimento. E dentro de dois dias úteis, deverá comunicar os motivos do veto ao Presidente da Câmara. Neste caso, o recebimento do veto deverá ser imediatamente comunicado ao Plenário ou à Comissão Representativa. Além disso, o veto será encaminhado para a Comissão de Constituição e Justiça, se a razão for a inconstitucionalidade, e para as comissões permanentes de mérito, se a razão for a contrariedade ao interesse público, que terão prazo simultâneo de 10 dias para emitir parecer. O veto deverá ser submetido ao Plenário para discussão única e votação no prazo máximo de 30 dias úteis, a partir do recebimento pelo Legislativo, com ou sem parecer das comissões. Quando se tratar de veto de lei orçamentária, o prazo para apreciação é de 10 dias úteis. A votação do veto deve ser anunciada com uma reunião plenária de antecedência, com a comunicação do texto do projeto, do veto, dos seus fundamentos e dos pareceres das comissões às quais foi atribuído. Quando rejeitado o veto, o projeto de lei retorna ao prefeito para a promulgação. Se a lei não for promulgada dentro de dois dias úteis, o Presidente da Câmara promulgará, e se este não fizer em igual prazo, caberá ao Vice-Presidente do Legislativo fazê-lo. No caso de o veto chegar no período de recesso, a comissão representativa deverá fazer uma convocação extraordinária, dentro de dois dias úteis, para apreciação e votação. Estamos de volta para apresentar um resumo da reunião da Frente Parlamentar da Gestão Plena em Saúde, realizada nesta semana. Na oportunidade, a ex-secretária de Saúde de Carazinho, trouxe informações sobre a implantação e o funcionamento do sistema. A intenção da Frente é fomentar a implementação da gestão plena de saúde na cidade, facilitando o acesso da população a consultas, exames e cirurgias. Para tanto, o grupo vem buscando exemplos de cidades que implementaram o sistema com sucesso. O Presidente da Comissão fala sobre o objetivo dos trabalhos. É importante que a população entenda o que nós estamos fazendo aqui com essa Frente Parlamentar da Gestão Plena. A gente está diante de uma realidade onde, quando a pessoa precisa de uma consulta com um médico especialista, ela não tem ou demora muito. Às vezes, nós temos casos registrados de até mil dias para uma consulta. Um exame de uma tomografia, um raio-x, também, às vezes, demora demais, seis meses, um ano. Uma cirurgia, nós tivemos casos de quatro anos esperando para uma cirurgia. E nós tentamos entender por que isso aqui no município. Uma das coisas que nós notamos é que há uma repartição. Hoje, um exame é do Estado, uma cirurgia é do Estado, um tratamento de câncer é da União, aí a atenção básica é do município. Ou seja, o cidadão tem que acabar buscando em várias portas as soluções para os seus problemas de saúde. E nós temos estudado isso desde o início do mandato, a questão da gestão plena. O que é a gestão plena? É que se centralize todas essas demandas no município. E aí, a Secretaria de Saúde do município, o sistema de saúde do município, é que atende o cidadão, é que faz os contratos com os médicos, com os laboratórios, com os hospitais. E nós ouvimos hoje a ex-secretária de saúde de Carazinha, Annelise Schell, que ela nos mostrou como é que isso acontece em Carazinha. E, na verdade, um exame lá demora 15 dias, uma cirurgia são 30 dias, mostrando que, efetivamente, a gestão plena resolve a vida das pessoas e acaba com esse atraso absurdo que se tem no atendimento de saúde da população. Só que ela mostrou também que isso não é fácil de ser feito. A cidade de Carazinha possui gestão plena desde 2000. Convidada da frente, a ex-secretária de saúde, explanou sobre o processo e contou a experiência positiva que vem qualificando a prestação de serviço aos usuários naquele município. Eu assumi duas vezes como secretária, em 2017 até agora. Nós já temos a gestão plena implantada desde o ano de 2000. Então, dar continuidade a esse trabalho de gestão plena é bem importante. A gestão plena facilita o contato com o usuário. Sempre, eu digo, tem vantagens e desvantagens, mas as desvantagens são muito menores do que as vantagens para a população. Para a população é muito mais próximo a contratualização dos prestadores, o contrato com os hospitais. Então, tem muitas coisas boas. E a gestão plena proporciona que o município tenha uma autonomia maior para trabalhar diretamente com o usuário. A gestão plena em si não vai resolver o problema das pessoas. Ela precisa ser implementada de uma maneira competente, eficiente e, ficou muito claro, com a equipe própria, concursada, dedicada para esse fim. Não pode ser com um contrato temporário, não pode ser com a contratação emergencial, seja lá o que for. Nós conseguimos ter, com a gestão plena, uma facilidade maior de contratar os prestadores, estar mais próximo deles, fazer a cobrança. Facilita muito mais para que a gente possa buscar mais referências para os nossos municípios, mais valores, também, aí do Ministério da Saúde. Então, eu digo sempre que ser gestão plena não é fácil, é muito trabalhoso, mas que para a população a gente percebe um reflexo positivo. Nós tínhamos a mamografia, quando a gente tinha ela somente pelo Estado, que a gente não contratualizava como município, nós tínhamos uma demora muito grande, eram três meses para chegar ao exame da mamografia. E agora a gente contratualiza desde 2016, já o município contratualiza, e já faz, então, com média 15 dias, né? Hoje a gente tem o sistema em Carazinho, o sistema de informação, que já vai para o sistema de informação em poucos dias, né? E já está acessível aí para a nossa paciente, para o nosso usuário. Digo, né, para os municípios que procuram e passo fundo, eu fiquei muito feliz em ser convidada, em ser lembrada, aí para a gente falar um pouquinho de gestão plena, mas que é muito, né, é possível, é viável, mas depende de um trabalho muito organizado, né? É uma decisão de gestão, precisa do apoio que a gente já viu que passo fundo tem, que é o apoio do legislativo, né? Então, ter essa comunidade enganjada, o conselho de saúde, né? A decisão da Secretaria de Saúde também, então, todo esse engajamento da população para realmente fazer os cálculos, ver aquilo que fica melhor para passo fundo e principalmente para a sua população. Então, foi a primeira reunião de trabalho, efetivamente, da comissão. Nós ouvimos e aprendemos muito hoje com a secretária Annelise e agora os próximos passos é a gente buscar mais essas experiências nas cidades onde já foram implementadas e também buscar os órgãos do Estado, do Ministério da Saúde, nós temos equipes fazendo estudos jurídicos, estudos financeiros a respeito disso, de qual é o impacto, né? Nós vimos, por exemplo, hoje, a secretária nos mostrou que o município de Santa Rosa, que deve dar 10% do tamanho de passo fundo, recebe 81 milhões da União a título de saúde, enquanto o passo fundo recebe 27. Então, isso é um absurdo, só mostra que nós temos que melhorar muito a gestão e é isso que nós vamos buscar com a Frente Parlamentar, ou seja, nós vamos estudar e vamos fazer um encerramento lá em julho com um grande seminário a respeito desse tema, ou nós vamos expor para todo mundo o que a gente apurou e trazer ainda mais gente competente para nos orientar. E nós seguimos falando sobre saúde. Agora, a vereadora Ada Monareto traz as informações sobre a reunião da Frente Parlamentar em prol da construção das UPAs, que são as unidades de pronto atendimento. A Frente Parlamentar tem se reunido com foco na necessidade do município de ter uma unidade de pronto atendimento. Em reunião da Frente com os diretores dos hospitais, tanto clínicos quanto administrativos, também com a Secretaria de Saúde, a direção do hospital municipal, chegou-se à conclusão de que nós precisamos tomar algumas atitudes na saúde de Passo Fundo. O atendimento de urgência e emergência está deixando a desejar. E isso foi uma unanimidade na reunião. E nós realmente propusemos essa frente porque nós já tínhamos detectado isso antes mesmo do nosso mandato. Então, levamos essa proposta dia 6 de janeiro de 2021 para a Secretaria de Saúde. E agora, com as frentes, podemos implementar essa frente tão importante que fala deste dente que falta na engrenagem da saúde de Passo Fundo. Então, tendo em vista aquela reunião com todas as direções dos hospitais e Secretaria de Saúde, um dizendo que pode ser um PA ou pode estender o horário dos CAIs. Enfim, hoje, ouvindo a ex-secretária de Saúde de Carazinho, a Annelise Schell, nós chegamos à conclusão que realmente o que falta é uma UPA, que precisa, sim, ser bem administrada, que, para ser implementada, precisa, sim, de vontade política da administração municipal para que aconteça. Lá vão ser atendidos casos de urgência e emergência, desafogando, assim, as emergências dos hospitais e tirando das emergências aqueles casos menos graves que acabam tomando o tempo dos médicos que estão ali para atender realmente aquele paciente que está em risco altíssimo de vida. E estas foram as informações desta edição do Jornal da Câmara. Obrigada pela sua companhia, uma ótima noite e um bom fim de semana. Tchau. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri